Depois de treinos duros, como é normal, treino a uma intensidade, com o calor que estava, a equipa comportou-se bem, tentou dar o máximo, os jogadores, claro que não estão num nível físico ideal, mas o mais importante é todos trabalharem no máximo para conseguirem atingir esse próprio nível, o mais rápido possível. Penso que o clube proporciona tudo mais alto nível, apesar de o ano passado as coisas não terem corrido tão bem, e esta ano a mentalidade é a mesma, é uma mentalidade vencedora e quem chega de novo tem daqueles que cá estavam todo o apoio e certamente que se vão incluir no grupo facilmente. Sim, nós temos uma ambição muito grande, o Chaves é uma equipa de primeira liga, sem dúvida, e estamos otimistas e vamos trabalhar jogo a jogo para vencer todos os jogos. Foi o nosso primeiro jogo, tentámos pôr ao máximo as ideias do nosso treinador, mesmo com poucos treinos, acho que a equipa teve bem, não tivemos medo de jogar, mesmo contra uma equipa muito boa, e acho que começámos bem e vamos continuar com um bom trabalho. Ah, tem sido fantásticos, as pessoas são muito boas, têm sido excelentes comigo, as condições são excelentes e acho que tenho tudo para continuar um bom trabalho aqui, tanto eu como os meus colegas.